Sim, tem muitas coisas que você precisa saber antes de você montar um negócio de máquina halter CNC. Fala galera, beleza? Eu me chamo Kleber Martins e hoje a gente vai bater um papo sobre alguns pontos negativos, na verdade, de uma empresa de máquina halter CNC. Você que está pensando em montar ou começar um negócio com máquina halter CNC, esse vídeo é feito para você. Primeiro, vamos abordar quatro pontos que, na minha opinião, são fundamentais, são de extrema importância, são relevantes, você precisa saber disso. Depois, eu vou fazer um anúncio muito bacana e vou dar algumas soluções para a gente resolver parte desses problemas. Tem coisa que a gente não consegue resolver. Vamos lá, problema número um. Estou aqui com a minha cola, tá? Problema número um, barulho. Máquinas halter CNC fazem barulho. Kleber, quanto de barulho faz? Em alguns vídeos do canal, vocês conseguem ver vídeos de eu utilizando um decibelímetro. No vídeo que eu fiz fabricando, na verdade, o sistema de coletor de pó, fabricando, não, montando, na verdade, o sistema de coletor de pó, eu mostrei um pouco do barulho, né, utilizando um decibelímetro. Então, o barulho de uma máquina halter CNC em operação, ele ultrapassa os 80 decibels, né? Ele vai de 80, às vezes até 90 e poucos, tá? Ele fica na faixa de 80 a 100 decibels, tá? Pra você que não sabe, né, pra você ter um comparativo, é o mesmo que uma serra de bancada, é o mesmo do que uma lixadeira de cinta, tá? É um barulho bem alto. Pra você ter noção, barulhos, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, ruídos acima de 80 decibels, né, eles já causam danos permanentes em nossa audição. Ou seja, sempre, escute, sempre que você for utilizar, trabalhar com uma máquina halter CNC, você vai precisar usar protetores auriculares, tá? Aqueles protetores assim, tipo concha, ou aqueles que tem um, aquele negócio que parece um fonezinho que você coloca, tem uns que tem até um cordãozinho, tem vários que são reutilizáveis, né, tem uns que são descartáveis, tem uns que são reutilizáveis. Eu gosto daqueles, tipo concha, sabe? Aqueles bem assim, tipo da 3M, um vermelhinho, tá aqui, eu não vou nem pegar. Mas, sabe por quê? Eu coloco um fonezinho de ouvido também, isso eu não sei se é muito recomendável fazer, tá? Mas eu trabalhava dessa forma durante muitos anos, na verdade. Então, quando eu vou ficar a longos períodos com a máquina ligada lá, eu colocava um fonezinho, um fone Bluetooth e colocava aquele fone por cima. Então, eu ficava ouvindo uma música e não ouvia o barulho externo, tá? Então, o fone que eu usava, né, ajudava, na verdade, ajuda a diminuir o ruído e aquele fone de proteção, ele diminui o nível de ruído, né? Pra vocês terem uma ideia, né, esses protetores auriculares padrões, tipo 3M, esses protetores tipo concha, que você vê o pessoal usando na rua, quem tá fazendo obra, eles têm uma capacidade de reduzir, de atenuar, né, a palavra correta é atenuar, em até 20 decibéis o ruído. Então, se sua máquina tá fazendo ali 90 decibéis, 20 a menos vai dar 70 decibéis. Vai tá no limite, no limite que o ruído, né, não vai prejudicar, não vai comprometer o seu aparelho auditivo, né, a sua audição. Isso é muito importante, tá? Não vai querer comprar uma máquina alta SNC, porque vai montar um negócio que vai dar grana e vai negligenciar a saúde, tá? Isso é muito importante, dinheiro nenhum vai recuperar nossa saúde, tá? Até onde eu saiba, não dá pra recuperar audição pra esse tipo de dano especificamente, tá? Então, tome muito cuidado. É uma preocupação bem simples que você tem que ter, pô, coloca o fone, tira o fone, coloca o fone, tira o fone, tá? Tô falando de máquina halter, mas quando a gente tá trabalhando com máquinas halter SNC de modo geral, a gente sempre trabalha com outras marcas, máquinas que são complementares, né? Por exemplo, uma lixadeira, uma tupia, eu acho que lixadeira e tupia são as máquinas que a gente mais trabalha, tá? Não tô falando especificamente de madeira, quem trabalha com metal também vai trabalhar com lixadeira, pode trabalhar com algum tipo de tupia, só que geralmente vai ser uma tupia pneumática, às vezes pra tirar alguma rebarba, alguma coisa assim, algum pinador pneumático, também é recomendado o uso de protetor auditivo, tá? Protetor auricular. Um outro ponto, continuando nesse ponto do barulho aí, tá? Você tem que tomar muito cuidado com o local que você vai instalar sua máquina halter, tá? Existem normas estaduais e municipais que regulamentarizam, regulamentam a questão de poluição sonora, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Às vezes, se você estiver numa área totalmente residencial e algum vizinho seu denunciar, é muito raro vizinhos denunciar por barulho de marcenaria, né? Geralmente, se você tá com uma máquina halter CNC no espaço fechado, o barulho não é tão alto assim, mas tome cuidado, tá? Dependendo da região que você estiver, você não pode montar um negócio como esse, tá? Verifica certinho com o seu município, contrata um contador ou paga uma assessoria contábil só pra você saber, ah, que zoneamento que é aqui? É zona comercial, é zona mista, é zona industrial, é zona estritamente residencial pra você não ter problemas, tá? Muitas pessoas, na verdade, acho que a grande maioria das pessoas que trabalham ou que estão começando no ramo de máquina halter CNC, assim como eu fiz, tá? Quando eu comecei. Quando eu comecei, depois eu troquei, foi pra um outro lugar que era residencial, fui pra outro lugar que era residencial, só aqui que é uma área comercial, tá? Mas todos os outros lugares que eu tive eram áreas residenciais. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. O primeiro local, que era lá no fundo da empresa do meu pai, eu tinha muitos problemas com barulho. Muito, 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 muito. Tinha um vizinho que era chato pra caramba, um vizinho especificamente, do outro lado, era de boa. Então, você tem que ter uma boa convivência com o vizinho, pense sobre isso, tá? É uma máquina que faz barulho. Kleber, quanto de barulho, mesma coisa que você pegar um aspirador de pó, tá? O barulho é muito parecido. É que uma máquina halter CNC, ela fica muitas horas ligada. Isso incomoda as pessoas, até você mesmo, tá? Então, tome cuidado, uma máquina halter CNC faz barulho. Segundo ponto, sujeira, tá? Sujeira já é um pouco mais fácil da gente controlar, mas você tem que ter atenção a isso, tá? Uma máquina halter CNC, principalmente, se você trabalha com madeira, espuma, MDF. Madeira e MDF a gente poderia colocar na mesma categoria. Mas espuma, o que mais? Acho que só, né? Pedra. Não, pedra você vai ter que usar a retrigeração líquida. Bom, eu acho que só esses materiais, né? Madeira, MDF, algum tipo de espuma, isopor, tá? Elas vão fazer bastante sujeira. Bastante sujeira. Porque, assim, não é só na máquina halter, tá? Às vezes você fala assim, ah, Kleber, coloca um coletor de pó que você resolve. Resolve. O problema é quando você tira a peça da máquina halter, né? Da mesa da máquina. Por quê? Geralmente você vai dar um acabamento, você vai usar uma lixadeira. E isso traz muita poeira pro ambiente, tá? Você, eu acho que instalar um coletor de pó é meio que obrigatório pra uma máquina halter CNC, tá? Eu, durante muitos anos, trabalhei sem um coletor de pó porque eu instalei da forma errada, tá? Tem até vídeo que eu vou deixar aqui na playlist pra vocês clicarem, tá? O vídeo de eu fazer na instalação desse coletor de pó. É ideal você colocar a mangueira. Ideal pra isso. É ideal você colocar aquela sapata, tá? Que é projetada pra isso. Se você colocar uma mangueira errada, se você usar uma sapata errada, você vai ver que não vai ter eficiência. Aí você vai acabar desmontando, igual eu fiz. Eu tinha um coletor bem mais potente que esse e não funcionava. Por quê? Tava tudo errado, tudo dimensionado errado. A mangueira tava errada, a mangueira muito pesada. Era ruim de pendurar a mangueira. A sapata, eu que improvisei uma sapata lá. Então não funcionava. Eu acabei ficando meio doido e joguei tudo fora, não. Eu vendi a preço de banana. Eu vendi por metade do preço. Vocês têm uma noção? Eu vendi um coletor de pó de 5 cavalos da Hase por R$1.800. Ele e um desengrosso da Dewalt eu vendi, acho que, por R$2.800. Foi muito barato. Mas, enfim, passou. Então, tenha em mente que você vai ter que comprar um coletor de pó. Então, se você tá contando uma máquina HALTER CNC, principalmente se for uma máquina que tem uma área útil de acima de 1 metro, eu já recomendo que você coloque coletor de pó. Por que eu falei da área útil? Uma máquina, quanto maior for a máquina, mais tempo a máquina vai ficar trabalhando. Se a máquina for pequenininha, você vai sujar ali, já logo limpa, vai sujar, já logo limpa. Quanto maior for a máquina, mais eu recomendo o coletor de pó, porque a máquina vai ficar muitas horas trabalhando, fazendo muitos trabalhos. E você vai ver que, na prática, isso faz muita falta. Então, tome cuidado com relação a isso. Voltando à questão da saúde também, a gente tem que se proteger. A poeira proveniente da usinagem, principalmente quando trabalhamos com madeira, MDF, principalmente MDF. A poeira que sai, ela é uma poeira prejudicial. Existem alguns estudos que falam que poeira de madeira é tóxica. Mas, depende da madeira, depende do estudo. Tem alguns estudos que falam que não é tão tóxico assim. Mas, a gente tem que pensar que qualquer partícula que a gente respire, que vá para o nosso pulmão, ela é prejudicial. Pode ser ou não cancerígeno, mas prejudicial elas são. Então, sempre utilize protetor, máscara. Se você puder usar uma máscara facial, aquelas máscaras totais, eu recomendo. Eu utilizo as máscaras totais, que vai no rosto inteiro, porque eu tenho um problema nos olhos. Então, eu tenho meio que se fosse uma alergia a qualquer tipo de pó. Então, justamente, eu trabalho com madeira. Mas, enfim, se proteja a sua saúde, é muito importante. Você não vai conseguir recuperar isso aí depois. Outro ponto que você tem que dar atenção, você que está pensando em comprar uma máquina halter CNC. Você tem que saber programar. Aqui não é nem merchan do meu curso. Eu tenho um treinamento completo que vai do básico ao avançado de programação e operação de máquina halter CNC. É o melhor, eu garanto, bato no peito e falo. É o melhor treinamento que tem no Brasil. Ou no mundo, não sei. Mas, no Brasil, eu tenho certeza, porque eu comprei os melhores treinamentos antes de fazer o meu. Então, eu montou tudo o que eu sabia e mais o meu. E aí, eu montei o meu curso. Ele é o melhor que tem, o preço super acessível, tá? Se você tiver interesse, o link está aqui na descrição. Mas, de qualquer forma, você tem que aprender a programar e operar uma máquina halter CNC. Cleber, mas eu estou pensando em comprar. Não tem problema. Faça um treinamento ou aprenda na internet. Cleber, dá para aprender de graça na internet? Vou falar um segredo. Dá, tá? Dá para aprender de graça. Só que você vai demorar para caramba. Tem coisa que você não vai conseguir encontrar. Tem coisa que está em inglês. As pessoas que gravam, de modo geral, quem não trabalha com isso, às vezes o cara liga a câmera e vai mostrar para você como que programa. A pessoa não tem compromisso nenhum. Se ela fala errado, se não fala errado, o problema é seu. Se você fez um negócio e deu errado, o problema é seu. Quando você compra um treinamento, você tem todo esse suporte, tá? Falando, voltando a falar do meu treinamento. Tem vários outros treinamentos que também tem isso daqui, que eu vou falar que tem no meu, tá? Você vai ter acesso, né? Você que tiver interesse em comprar, vai ter acesso para a nossa comunidade de alunos. Então, pô, Kleber, estou com dificuldade de fazer tal coisa. Ô, galera, alguém já trabalhou com essa ferramenta? Quais são os parâmetros que vocês utilizam? Pô, estou com uma dúvida aqui, um ajuste na máquina. Você vai ter todo esse suporte. Você vai ter toda essa bagagem que eu já trago, né? E que os outros alunos também trazem para ajudar cada vez mais esse nosso grupo fechado de alunos, tá? Então, eu recomendo que você faça um treinamento. Não quer o meu treinamento? Compre o treinamento de outra pessoa. Tem vários criadores de conteúdo que vendem treinamento. O meu é o melhor que tem. Mas, se você quiser procurar, tem vários criadores, tá? Já vou falar, tá? Quem é? Atividade Maker, o Rodrigo Conrado tem um treinamento bacana também. Comprei o seu aluno dele. E o Ozil Rousseau também tem um treinamento bacana. Comprei o seu aluno dele também. Os dois criam conteúdo no YouTube, no Instagram. Tem bastante conteúdo. Veja os conteúdos deles. Se você se der melhor com o jeito deles falarem, eu recomendo que você compre o conteúdo deles. Se você gosta do jeito que eu falo, da minha experiência de vivência, de ter uma empresa de máquina halter ICBC, ter não, ter tido uma empresa, porque agora eu fechei minha empresa, né? Se você tiver interesse, volta no vídeo passado que eu falei sobre isso. Então, compre o meu treinamento, tá? Então, você tem que aprender. Cleber, eu tô pensando em comprar. Faça o treinamento ou aprenda sozinho. Porque programar e operar é a única certeza, é uma das coisas que você vai ter certeza absoluta que você vai ter que ter habilidade. Comprar uma máquina, você vai ter que operar. Comprar uma máquina, você vai ter que operar pra trabalhar com ela, você vai ter que aprender a programar. Eu recomendo que você faça esse treinamento antes, pra que você evite ter acidentes com a sua máquina, tá? Evite quebrar muitas ferramentas, fazer cargada na sua máquina, depois ter que mandar arrumar, tá? Então, recomendo, é uma coisa, é uma preocupação que você tem que ter, tá? Você tá comprando equipamento, você tá comprando uma ferramenta, que você vai ter que aprender como trabalhar com ela. Fechou? O outro ponto, depois que eu vou falar agora sobre o quarto ponto, tá? Eu já vou falar com você da novidade muito top que vai conseguir solucionar parte desses problemas, tá? Que eu tô apresentando. Então, vamos lá. Vendas. O quarto ponto, né? Quarta coisa que ninguém te fala muito é sobre vendas. Comprar uma máquina Halter CNC não é comprar uma impressora de dinheiro. Eu realmente recomendo que você compre uma máquina Halter CNC depois de você ter testado o mercado. Kleber, como é que eu faço pra testar o mercado de máquina Halter CNC? Mande fazer peças, tá? Ou compre peças prontas. Pode ser até uma peça parecida do que você quer fazer. Ou contrate uma empresa que trabalha com máquina Halter CNC e orce pra pessoa, ou pra empresa ver, né? Quanto vai custar pra pessoa fazer aquele projeto que você tem em mente. Aqui não tô me promovendo. Eu não pego esse tipo de serviço. Kleber, quanto você compra pra fazer uma tábua de carne pra eu testar o mercado? Eu, Kleber, não pego, tá? Eu vou deixar o link da nossa comunidade no Telegram. É uma comunidade totalmente gratuita, tá? Lá tem bastante gente que tem máquina Halter CNC. Tem gente que tá começando agora. Então, tem muita gente que pega cobrando bem barato, na verdade, tá? Manda a pessoa fazer o projeto que você tem em mente. Ah, quero fazer abridor. Manda fazer abridor. Quero fazer letreiro. Manda fazer letreiro. Quero fazer abajur. Quero fazer, sei lá, eu. Pode ser o que quiser, tá? Tem infinitas possibilidades pra uma máquina Halter CNC. Eu recomendo que você pegue os produtos e teste vender, né? Quando a gente testa, quando a gente pega o produto e testa, a gente vai testar duas coisas. Primeiro, se o produto tem saída, né? Será que o mercado, o mercado, de modo geral, tá disposto pra pagar por esse produto? Será que realmente tem interesse ou é uma coisa que só você que gosta? Às vezes a gente confunde essas coisas, tá? Tem coisas que eu sou apaixonado, já coloquei pra vender e não vende. Não vende. Tem produto que não se vende. Tem produto que não vale o trabalho de você fazer, tá? Tome muito cuidado. Às vezes a gente se apaixona, acha que vai ser um produto incrível e não é. Recentemente, eu postei um vídeo falando sobre vendas também, tá? E veio até uma pessoa que comentou um negócio muito incrível. Eu vou comentar pra vocês agora, né? Porque acho que faz todo sentido e é extremamente relevante. A pessoa tava falando que fez um anúncio no Mercado Livre, patrocinou, ou seja, ela pagou pro Mercado Livre promover o anúncio dela pra mostrar pra mais pessoas e o anúncio teve mais de 5 mil visitas e nenhuma venda. Ela falou assim, ah, o Mercado Livre cobra muito ou, não sei, falou alguma coisa nesse sentido, né? Não vale a pena patrocinar. Galera, se o seu anúncio teve 5 mil visitas, ou seja, pessoas interessadas naquilo, o Mercado Livre mostrou pra pessoas interessadas 5 mil pessoas e ninguém comprou, o erro não tá no Mercado Livre, o erro não tá nos clientes, o erro tá no seu anúncio, tá? Se as pessoas interessadas naquilo estão vendo e não estão comprando, tem alguma coisa errada. Ou é o preço que você tá cobrando, às vezes pode estar baixo demais, a pessoa pode achar que é um golpe, ou às vezes tá caro demais, tá fora de mercado, às vezes você tirou uma foto de baixa qualidade, às vezes você colocou uma descrição, uma porcaria, tá? Tome muito cuidado com isso. Uma média boa que eu gosto de recomendar é tipo assim, se você fizer, se você tiver, né, 500 visitas interessadas no seu produto e não tiver nenhuma venda, alguma coisa tá errada, tá? O normal de uma empresa de ter de conversão é de 1, de meio a 2%, tá? Isso é o padrão de mercado. Tem gente que tem mais conversões. Eu tenho produtos que tem muito mais conversão e tenho produtos que tenho perto de 500, tá? Então, fique nessa margem. Se você passar de 500 visitas e ninguém comprar, o problema tá do seu lado, né? Do produto que ninguém tá interessado ou às vezes o preço que tá fora do mercado, a foto que tá ruim, a qualidade que tá ruim, a descrição. Então, tome muito cuidado, tá? Então, você vai comprar o produto e você vai testar se tem a saída, né? E se você é bom vendedor, né? Se preocupando com foto, descrição, igual eu falei no vídeo passado. Tá com dúvida? Veio o vídeo passado que eu falei mais coisas, tá? Então, você tem que se preocupar com isso. Você vai ter que vender. Uma máquina ralto de CNC é somente uma ferramenta que vai fabricar os produtos. Você que vai ter que ter e desenvolver essa habilidade de vender, de fazer um anúncio, de cadastrar, de criar uma rede social, né? De alimentar uma rede social, porque não é só você criar um Instagram, uma página no YouTube, o TikTok pra sua empresa e não postar nada. Você tem que ter esse hábito de postar, tá? Eu acho que esse negócio de você alimentar uma rede social pra sua empresa é como se você estivesse empurrando um caminhão numa reta. No começo, ele é muito difícil. Exige muito esforço, muito esforço, muito esforço, porque o caminhão é pesado. A inércia dele é muito grande. Você faz força, faz força, faz força, faz força. Depois que o caminhão começa a acelerar, você pode até tirar a mão que ele continue indo sozinho por causa do peso que ele tem. Uma rede social é exatamente a mesma coisa. O começo é difícil, 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 difícil. Você posta, ninguém vê, você posta, ninguém vê, você posta, ninguém comenta, você posta, ninguém fala nada, ninguém tá nem aí, você não tem seguidor. Galera, o segredo de qualquer negócio, aqui eu tô falando de rede social, mas até de um negócio em si, é você persistir, tá? É claro que não vai persistir de uma forma besta, né? Você tá vendo que o negócio não tá dando certo, todo mundo tá fazendo que tá dando certo, você que tá fazendo alguma coisa errada, mas se você tá postando certinho, postando certinho, o preço tá dentro do mercado, tudo tá certinho, é uma questão de tempo, tá? Tudo isso exige tempo, exige um certo movimento pra que o seu negócio pegue tração, tá? Anuncie, crie anúncios, verifica se o seu anúncio tá compatível com o dos concorrentes, se o seu produto tiver muitos concorrentes, né? Se você tá vendendo uma coisa que poucas pessoas vendem, é meio difícil de você se balizar, né? Pra ter noção de preço, mas teste, né? Faça um anúncio. Ah, não tá vendendo? Faz outro, do mesmo produto, troca a foto, troca o preço, troca a descrição, troca o título, vai fazendo o teste, tá? Eu já falei em outros vídeos, eu tenho anúncios que são com a mesma foto, com a mesma foto, preço diferente e título diferente. Um vende muito mais do que o outro, e olha que engraçado, o que é mais caro vende mais. Por que, Kleber? Não sei. Não vou nem inventar alguma teoria da conspiração aqui, tá? Eu não sei o porquê. As pessoas procuram mais por um assunto, às vezes a pessoa se familiariza com um título ou com um determinado preço, eu não sei, tá? Teste preços, teste fotos, teste descrições diferentes e teste títulos diferentes também, tá? Galera, a novidade que eu queria falar pra vocês é que eu, em parceria com a empresa Tecmaf, eu fui lá na Tecmaf semana passada, não, essa semana eu fui na Tecmaf, tá? Enchei o saco deles, propor uma coisa bem da hora pra gente fazer juntos, tá? Que o maior beneficiário, beneficiado, vai ser vocês, tá? A gente tá montando um workshop 100% gratuito chamado, eu tô lendo aqui porque eu anotei as informações, tá? Chamado O Seu Negócio com o Haltor CNC. É um workshop, né? Então vai ser uma série de, vai ter um grupo no WhatsApp, calma que eu vou ler certinho, tá? Vou ler aqui na ordem que eu escrevi, senão vai ficar complicado, tá? Então vamos lá, pra quem que é esse workshop, tá? Presta atenção, para o que você tá fazendo e presta atenção. Pra quem que é esse workshop, tá? Pra quem tá querendo começar um negócio de máquina Haltor CNC e não sabe por onde começar. Então provavelmente você que tá assistindo esse vídeo que chegou até aqui, esse workshop 100% gratuito, ele é pra você. E também é pra quem já tem uma máquina Haltor CNC e tá com dificuldade de vender os produtos que são fabricados pela sua máquina e tal. Então você que tá patinando aí, tá fazendo produto, não tá conseguindo vender, meu, vai ter uma live incrível, não só de fazer live, mas vai ter uma live incrível da gente falando sobre isso. Eu vou dar estratégias passo a passo pra você conseguir aplicar no dia seguinte a respeito de vendas, tá? Métricas pra gente controlar certinho as vendas vai ser incrível, é incrível, tá? O que que vai ter nesse workshop? Um grupo no WhatsApp, então você vai ter um grupo onde eu vou tá lá, vai ter o pessoal da Tecmafo lá, tá? Um grupo no WhatsApp pra gente tirar todas as dúvidas, vai ter conteúdo de alto valor lá no WhatsApp, então eu vou criar conteúdos especificamente, especialmente pro grupo do WhatsApp e o pessoal da Tecmafo também vai criar conteúdo específico pra quem tá dentro do grupo do WhatsApp, vai ter lives com os bate-papos que eu já vou citar abaixo, né? Vai ter sorteios, o pessoal da Tecmafo foi muito bom, aberta, tá? Disponibilizou coisas incríveis, incríveis. Você tem máquina router CNC e já tem um negócio bem sucedido, entra só pra você participar desses sorteios, tá? Eu infelizmente não posso participar do sorteio, mas eu ia ficar extremamente feliz de ganhar os prêmios, tá? Então, vai ter sorteio muito bacana. e vai ter descontos especiais em curso, tá? Esse workshop, no final dele, você vai aprender um monte de coisa. No final, eu vou fazer uma oferta, tá? Se você tiver interesse em comprar o meu curso, tá? Lá vai ter um valor indiscreto, valor absurdo pra você fazer parte do meu treinamento, tá? Mas, é bem mais pra frente. O final do workshop, só no final eu vou revelar sobre o curso, tá? O final do workshop vai ser daqui a dois meses. Então, a gente vai ficar dois meses, quer dizer, vai começar daqui a pouco, não vai começar agora, tá? Vou falar mais informações, espera aí. Mas, só no final que vocês vão descobrir o valor do treinamento. Se você estiver querendo começar o negócio agora, eu recomendo que você não espere tanto tempo, porque não é uma coisa pra agora, eu também já vou falar sobre isso. Então, os tópicos que a gente vai abordar nas lives, tá? A escolha da máquina ideal, né? Se vale a pena você comprar uma máquina pronta ou você fabricar a sua própria máquina, tá? Então, a gente vai fazer uma live batendo um papo especificamente sobre isso, tá? As lives vão ter uma duração de entre 40 minutos a uma hora, tá? Eu vou responder todas as perguntas que me fizerem dentro da live, então vai ser meio que uma consultoria gratuita. Kleber, eu quero perguntar uma coisa nada a ver, sei que você está montando uma máquina com troca automática de ferramenta, eu quero saber mais sobre isso. Eu vou falar, é só perguntar lá no live, tá? Então, vai ter um passo a passo pra você iniciar o seu negócio, onde eu vou falar assim, ó, primeiro você tem que pensar nisso, depois você tem que pensar nisso, depois você tem que pensar nisso, estruturas de negócio, né? Pensar em marketing, pensar em vendas, né? Equipe, você tem que se preocupar com coisas de contabilidade, eu vou fazer tudo, um passo a passo pra você começar o seu negócio. Kleber, já comecei o meu negócio, ele está meio bagunçado, essa aula vai servir também? Essa live vai servir? Vai, tá? Baseado no que eu vou falar, né? Na ordem cronológica de como tem que ser feita as coisas, tá? Vocês vão conseguir ajustar uma empresa que esteja desfuncional, fechou? Terceira live, tá? Vão ser quatro lives. Terceira live, estratégias de vendas, tá? Essa eu acho que é uma das, das aulas, né? Das lives mais importantes, tá? Mais importante mesmo, tá? Você vai descobrir coisas que você não sabe sobre vendas, eu vou te ensinar um método, método, tá? Método é pra você seguir e ter um resultado, é um método, eu vou te falar como faz esse método, no dia seguinte da live você pode começar o método, tá? É um método que te garante vendas em 90 dias, tá? Mas você tem que seguir, se você não seguir não vai servir pra nada, tá? Mas é incrível as estratégias que eu vou falar pra vocês, eu vou abordar bastante assuntos sobre publicidade, sobre tráfego, sobre conversão, tá? Vai ser uma live bem bacana essa live de vendas, então ela vai servir pra todo mundo, quem tá pensando em comprar uma máquina halter CNC e pra que já tenha uma máquina halter, tá? E a última aula, né? Vai ser uma aula sobre uma, vai ser uma aula sobre programação de máquina halter CNC, eu vou fazer um produto, galera, incrível, incrível, eu nunca vi ninguém fazendo aqui no Brasil, a gente vai fazer na live, quer dizer, eu vou fazer o produto antes e eu vou mostrar toda a programação na live, a gente vai fazer junto a programação, mas o produto já vou ter feito, Então eu faço a programação e mostro o restante da parte fabril, mano, produto incrível, vocês nunca viram, eu tenho certeza absoluta. E depois, no final dessa última live, eu vou fazer uma oferta de curso, tá? Então no final, eu vou tentar vender alguma coisa, tá? Só quero deixar claro, se você não tiver interesse em comprar, beleza, entra lá no grupo, eu ia falar, o link tá na descrição, mas não está na descrição. Eu só tô adiantando pra vocês que a gente vai ter um workshop, tá? Me segue lá no Instagram, o meu Instagram fica aqui em cima, tá? Sempre fica aqui em cima, e segue o Instagram da empresa Tecmaf, tá? Você vai ter que seguir os dois Instagrams pra entrar no grupo e participar dos sorteios e receber todas as notificações relacionadas a esse workshop, tá? A lista de cadastro, ou a lista de cadastro não, o grupo do WhatsApp ainda não está aberto, então não foi montado ainda o grupo. Então, me segue lá no Instagram, segue o Instagram da Tecmaf, eles que vão anunciar isso, tá? Então, não sou eu, eu só tô dando um spoiler pra vocês, tá? São eles que vão anunciar isso, eles que vão preparar todo o material, tá? Então, segue eles lá no Instagram, me segue no Instagram também, porque os pré-requisitos pra participar do workshop vão ser esses, seguir nós dois no Instagram, beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, se ficou alguma dúvida sobre os temas que eu falei, Coisas que ninguém te conta sobre máquina router, ou sobre o nosso workshop 100% gratuito, deixa aqui nos comentários, é isso, a gente se vê na próxima, até mais!